É o terceiro páreo do programa, dá quase tudo pronto, prova de grupo 3, 1.600 metros na grama, hipódroma da Gávea, joque clube brasileiro, tudo pronto para a partida, todos alinhados, atenção, foi dada a partida para o terceiro páreo do programa, Seven pulou com tempo de atraso, grande problema do presidente Vargas, grupo 3, 2023, na ponta em Copa, Tucur avança para fora, Tucur vai tomando a primeira colocação, de Antônio Branco, Doce Vale, o Faixa tirou um corpo inteiro, vai apanhando dois em Copa, corre em segundo, Sam Murphy em terceiro, a cabeça de pau em quarto, Seven corre quinto, de uma colocação para João da Jandinha, um corpo inteiro, na ponta Tucur, Tucur pontiano, meio corpo, avança em Copa, avança o Sam Murphy, avança para fora de pau, depois vai o Seven, João da Jandinha, vamos buscar na grande curva, Tucur mantém cabeça, pescoço de vantagem, Copa avança para fora, encurta um pouco, meio corpo do primeiro, na ponta Tucur tem cabeça, pescoço de vantagem, Copa em segundo, um corpo inteiro, Sam Murphy em terceiro, meia corpo de pau, em quarto, meio corpo, Seven nos paus, em quinto, João da Jandinha, um corpo inteiro em sexto, cruzando a seta dos últimos 700 metros finais, na ponta Tucur, mantém cabeça e pescoço, encurta um pouco, cabeça do primeiro para o segundo, Tucur voltou a sacar pescoço, aparecendo por dentro, Seven tentando a terceira, sobre Sam Murphy, depois meia pau, cabeça por dentro, João da Jandinha, já toma a penúltima colocação, contorna a curva de chegada, que entra no pilar do final, na ponta Tucur, mantendo um corpo inteiro, Seven tomou a segunda colocação, a parilha do Doce Vale, domina a prova por dentro, o faixa Tucur, por fora, o titular, o Seven, João da Jandinha, toma a terceira, Sam Murphy em quarto, em quarta, em quinto, em pau, em sexto, na ponta Tucur, por junto, a cerca interna, ele mantém meio corpo, um corpo inteiro, Seven avança por fora, meio corpo, do primeiro para o segundo, na ponta, o campeonato Tucur, pescoço do primeiro para o segundo, Seven avança por fora, vem aberto, voando, João da Jandinha, aqui por fora, na ponta, Seven vai dominando o Seven, vai levando o cabeça e pescoço de vantagem, Arras, Doce Vale, o produto do Vale, Seven, plantando o João da Jandinha, avança por fora, tenta a primeira colocação, cruzando o disco final, Seven, seven, João da Jandinha, tudo curso em burfo, em pau, em copa, vamos aguardar, Arras, Doce Vale, em primeiro. Enfim, desculpa, vamos aguardar, Arras, Doce Vale, em primeiro.